Em nome do meu amigo vereador Jorge Benchavier, cumprimento toda a mesa, cumprimento todos os novos colegas em nome do vereador Carmino, queria cumprimentar e agradecer aqui a toda a imprensa, Rádio Câmara, agradecer aos funcionários dessa casa que fazem com que tudo isso aconteça, agradecer também a presença aqui da nossa valorosa Guarda Municipal, muito obrigado por estarem sempre presentes, eu agradeço nesse momento e gostaria de começar meu discurso falando justamente sobre o Festival Gastronômico, esse festival que movimentou todo o comércio de Teixeira de Freitas, parabenizar aqui a Maxwell e toda a sua equipe pelo evento tão maravilhoso que tivemos aí por vários dias e ontem, no encerramento, peço desculpa por não estar presente, estava em viagem, cheguei muito tarde, não pude ir, mas agradecer e parabenizar aqui a Maxwell e toda a sua equipe pelo projeto tão maravilhoso que foi o Festival Gastronômico na cidade de Teixeira de Freitas. Me concede uma parte, presidente, só uma coisa que eu esqueci? Pois não, Luizinho. Quero aqui também parabenizar o senhor, o vereador Juscelio, que juntos participamos do Desenvolvimento Gastronômico, que fizemos um show na cozinha show lá, sei que o senhor vai falar disso aí, foi bacana, que na próxima mais vereadores participam com a gente. Com certeza, né, fomos desafiados aqui, e eu juntamente com o vereador Luizinho, vereador Juscelio, participamos ali também do evento, queria agradecer também por essa parte, muito bem lembrado, o vereador Luizinho, falar um pouco aqui sobre o Carlos Messitiel, é um momento de muita tristeza para nós, eu estava em viagem e recebi essa notícia, dizer aqui à família lutada, que nossos sentimentos aqui, em nome da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, me coloquei à disposição, essa casa, para que pudesse revelar do corpo, mas a família não teve essa necessidade, mas a Câmara de Vereador realmente estava ali à disposição, dizer do empenho dessa casa, Carlos Messitiel, que era um escritor, foi secretário de Infraestrutura, do saudoso Padre Aperecido, e teve várias outras funções na cidade de Teixeira de Freitas, muito importante. Falar das obras, como alguns vereadores que falaram, vereador Bernardo Cabral, vereador Jorge Jóres, esse é o papel nosso, vereador, podemos aqui chegar e aprovar esses empréstimos que foram aprovados aqui através da Câmara, para que possam ser feitas várias obras na cidade de Teixeira de Freitas, e para mim, uma das obras mais importantes, essa obra aqui do shopping, em torno do shopping, e nós vereadores aprovamos, e tenho certeza que os novos colegas também têm fiscalizado essa obra, essa obra tem andado a pleno vapor, tenho certeza que com o empenho do prefeito, o empenho de toda essa empresa aí, ainda vamos ter a oportunidade de estar inaugurando essa obra ainda esse ano, uma obra de grande relevância para a cidade de Teixeira de Freitas. Eu gostaria, nesse momento, de pedir desculpa mais uma vez a toda a nossa população, eu tinha um outro discurso formado para essa noite, mas não vou deixar, eu como presidente dessa casa, que as coisas continuem da forma que está. Eu peço respeito a cada pessoa que vem aqui nessa casa, porque essa casa aqui é a casa do povo, é a casa que temos que discutir projetos em benefício da população teixeirense, porque vocês, quando voltam no vereador, vocês esperam, é um trabalho. E eu, como presidente, não vou aceitar mais esse tipo de ofensa aqui, com os novos colegas. Peço desculpa, vereador Marcos, pelas ofensas, realmente já passou dos limites. A partir de hoje, quero dizer a cada um de vocês que frequenta a casa, venham aqui para ouvir propostas e ouvir as nossas discussões, falando de Teixeira de Freitas. Não ofensa pessoal aqui, não vou aceitar mais de ninguém, quero dizer nesse momento que não vou aceitar, e, se preciso for, vou usar o meu poder de presidente dessa casa e pedir à pessoa que se retire do recinto. Está bom? O demais é agradecer a todos. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.